Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um recorde batido pelo filme Capitão América Guerra Civil. O longa metragem do Capitão América Guerra Civil bateu mais um recorde de bilheteria nos Estados Unidos, alcançando a marca de mais de 400 milhões de dólares. O filme agora se tornou a maior bilheteria do ano, ultrapassando Deadpool com 363 e Mogli, o Menino Lobo com 354 milhões de dólares. Eu vou ler pra vocês agora o top 5 das maiores bilheterias nos Estados Unidos no início do ano. Em primeiro a gente tem Guerra Civil com mais de 400 milhões de dólares, em segundo a gente vai ter o Deadpool com 363 milhões de dólares, em terceiro a gente tem Mogli, o Menino Lobo com 354, em quarto a gente tem Zootopia com 338 milhões e em quinto a gente tem Batman vs Superman Origem da Justiça com 330 milhões. Vale a pena lembrar que dos 5 filmes que estão nesse top 5, 3 pertencem a Disney. E além disso, a bilheteria mundial do filme já arrecadou 1 bilhão vírgula 144 milhões de dólares. Enquanto no Brasil, o filme já arrecadou mais de 142 milhões de reais. Capitão América Guerra Civil pode vir a se tornar o filme baseado em quadrinhos com a maior bilheteria da história. Escreva nos comentários o que você acha, se o filme vai realmente se tornar o filme com a maior bilheteria de uma história baseada em quadrinhos. Não esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, um abraço e até o próximo vídeo.